A escola Esporte Clube Paulão, mais conhecida por Escolinha do Paulão, é diferente de tudo que já se viu em termos de esporte. Não tem sede, não cobra mensalidade nem inscrição e ainda divide doações do programa Mesa Brasil e as que recebe com as famílias dos alunos carentes. Mesmo sem incentivo, a Escolinha funciona há 21 anos. Como não tem água nem banheiro, Paulão arrasta galões de água para 250 alunos beberem e se refrescarem depois do jogo. Apesar de todas as dificuldades, as crianças vêm de todos os bais, até dos mais distantes, como Calafate e Belo Jardim. Pela Escolinha do Paulão, já se iniciaram no futebol figuras de renome internacional, como Adriano Lozada, com passagem por Cruzeiro, Palmeiras e atualmente em Portugal. O objetivo da escola não é descobrir atletas, mas sim realizar um trabalho social, inclusive com a família das crianças, que na maioria dos casos são carentes. Os destaques acontecem naturalmente. O nosso trabalho está aí, esse trabalho que você conhece há longos anos, né? E com séries de dificuldade, mas a gente, graças a Deus, tem feito presente em todas as competições. Quantos anos já de Escolinha, Paulão? São 21 anos, né? O ano passado a gente não foi muito feliz que a gente não conseguiu fazer o aniversário da Escolinha, que seria, na realidade, um almoço. A gente espera que esse ano a gente consiga alguma coisa para que a gente possa fazer esse empreendimento, que é muito importante, né? Que é 21 anos, né? Quer dizer, maior. A Escolinha passa a ser de maior. E a gente espera que, aproveitando a oportunidade, né? Que algumas pessoas, alguns empresários que querem investir na realidade na nossa Escolinha, porque nós estamos precisando de verdade mesmo, né? As séries de dificuldade, para que esse trabalho possa continuar, né? Porque no ano passado foi bom que a Real Construção nos ajudou durante o ano todinho. Foi tudo maravilhoso, né? Mas esse ano a gente está sem nenhuma pessoa para patrocinar, então a nossa dificuldade tem sido muito grande. É importante, acima de tudo, formar só os atletas, formar cidadão, né, Paulão? Primeiramente, a nossa visão é essa, né? É o caráter da criança, o caráter do homem, o cidadão, conforme você colocou. E o saldo positivo no futuro, que você possa esbarrar com essas pessoas atrás de uma secretaria, atrás de uma farda, atrás de... tá entendendo? Então a gente fica muito feliz que algumas coisas vêm fluindo em prol dessas pessoas. E nós estamos aqui apenas para somar, tá entendendo? Não para dividir. Então nós queremos que essas crianças no futuro tenham êxito, né? E saiam como cidadão realmente brasileiros que são. Quem quiser ajudar escolhendo, Paulão, qual o procedimento, Paulão? É, o procedimento é porque nós aceitamos doação, tá? Essa é que é a verdade. A gente aceita doação de qualquer espécie, né? Pode chegar lá que tudo que for doado é aproveitado. Se doar um quilo de arroz, esse quilo de arroz vai ser aproveitado porque nós temos pessoas carentes e que têm necessidade de alimentação. Se doar uma bicicleta, alguém vai, tá entendendo? Vai ter essa necessidade de usar bicicleta. Então, mas as nossas maiores prioridades hoje é a questão exatamente do calçado, né? Dos uniformes, tá? E as dificuldades que nós estamos tendo em deslocamento. Se alguma parte dessas for suprida, a gente com certeza vai terminar o ano inteiro. Já, mais ou menos... Já, mais ou menos... Já, mais ou menos... Muitos, já, mais ou menos... Muitos, já... A CIDADE NO BRASIL